A questão número 3 é uma questão sobre frações e está falando aqui o seguinte Esses jogadores foram divididos em 3 faixas de idade Eu vou colocar aqui e depois vou ler um enunciado com detalhe Olha só, temos 3 faixas etárias aqui São jogadores menores de 18, vamos colocar aqui Menos de 18 anos Ele disse que são 45%, 0,45 0,45 do total de jogadores A segunda faixa de idade é a faixa que vai de 18 a 24 anos Quer dizer, de 18 a 24 Quantos são? Ele falou que são 0,3 do total É a mesma coisa que 30%, né? Vamos deixar aqui 0,3 E o restante tem mais de 24 anos Então vamos colocar aqui Mais de 24 anos é o restante Quanto que é o restante? É quanto falta para chegar à unidade, né? Quanto falta para chegar a 100% Olha aqui, 0,45 mais 0,3 Isso dá 0,75 Para chegar à unidade Falta 0,25 Quer dizer, 0,25 é a mesma coisa que 25% Ou então a quarta parte, né? Tá aí Então agora vamos ver aqui o enunciado Olha, o jogo Aliens Go Tem em comum dos seus objetivos Fazer com que os jogadores Saiam de casa a pé para jogar Uma pesquisa mostrou que 0,45 dos jogadores Tem menos de 18 anos Olha aqui, ó Menos de 18 anos são 0,45 0,3 dos jogadores Que é a mesma coisa que falar 30% dos jogadores, né? Possuem de 18 a 24 anos Tá, 30% E o restante tem mais de 24 anos Tá aqui Considerando que 7 décimos dos jogadores De cada faixa etária Saem a pé Olha só De cada faixa etária Vamos fazer aqui um desenhozinho De cada faixa etária Vamos representar com essas barras aqui Os jogadores de cada Os jogadores de cada faixa Então Essa barra de cima Representa a faixa etária Daqueles que tem menos de 18 anos Essa outra barra do meio Essa aqui Tá representando os que tem 18 a 24 E essa de baixo Tá representando os que tem Mais de 24 anos Ele falou o seguinte Em cada uma dessas faixas etárias 7 décimos Dos jogadores Saem de casa a pé Então vamos colocar aqui Nessa faixa aqui Que são 7 décimos do total São aqueles que saem a pé E o restante São aqueles que Não saem de casa a pé Saem de casa de bicicleta De carro De ônibus Qualquer outra coisa, né? Então São os que saem de casa Sem ser a pé Vamos falar assim Não A pé Qualquer outra coisa Sai de casa de ônibus De carro De bicicleta De moto Nadando O que você quiser Quanto que é esse restante? Olha Se você tem aqui 7 décimos da faixa Quanto é que sobra aqui Pra essa outra parte? É 1 É quanto falta A 7 décimos Pra chegar A unidade Quanto que é isso aqui? 3 décimos Tá? Então Esse pedaço aqui Corresponde a 3 décimos Dessa faixa Por exemplo E esse outro pedaço Corresponde a 7 décimos Dessa faixa A mesma coisa Nessa faixa A mesma coisa Nessa faixa Agora Olha só O que que ele tá perguntando Podemos afirmar que Olha aqui as afirmativas E você tem que Ver o que que tá certo aqui Só tem uma correta, né? Agora Só que tem um problema Essa questão Ela Teve um erro De enunciado, tá? Olha só O que que tá falando aqui 0,09 Dois jogadores Entre 18 e 24 anos Que são esses Saem a pé Calma aí Ele não falou aqui Que em cada faixa etária 7 décimos Dos jogadores Saem a pé Esses aqui São os que saem A pé Esse aqui Que saem Não saem a pé Não saem a pé Tá? Vamos botar aqui Não pé Tá? Então Em cada faixa etária Os que saem a pé São sete décimos Sete décimos Que é a mesma coisa Que 0,7 Que é a mesma coisa Que 70% É isso que tem que estar escrito aqui Pode estar em porcentagem Pode estar em fração Ou pode estar em número decimal Não interessa A pé É 70% Ou esses outros valores aqui Sem ser a pé É 30% São os outros valores 3 décimos É a mesma coisa Que 0,3 Que é a mesma coisa Que 30% Tem que estar escrito Uma dessas coisas E aqui Em todas as opções Ele falou Da faixa etária Olha aqui Os jogadores Entre 18 e 24 anos Isso É a faixa etária Por exemplo Essa faixa etária aqui É essa aqui 18 a 24 É essa do meio Aqui Jogadores menores que 18 Isso é essa faixa etária toda Jogadores menores De 18 Idem Mesma faixa Jogadores maiores que 24 anos São esses Jogadores de 18 a 24 anos É a do meio Então Eles Aqui na verdade Eles Bopearam nesse enunciado Não era pra ter escrito isso aqui Porque Se ele tá falando Nessa faixa aqui Os que saem a pé A resposta É 70% Que é a mesma coisa Que 7 décimos Que é a mesma coisa Que 0,7 Olha aqui Nessa faixa Os que saem a pé Pra jogar É 0,7 Nessa faixa Os Que são menores de 18 Aqueles que não saem a pé Quanto que é? É 3 décimos Ou 0,3 Então aqui É 0,3 Aqui Saem a pé Saem a pé É 0,7 Aqui Não saem a pé É 0,3 Então aqui Você tem que ter Esses valores 70% Ou 0,7 Ou 7 décimos Isso aqui Corresponde a 0,7 Não Isso aqui é 0,09 Tá errado Aqui ó 63 sobre 100 Isso aqui é 0,7 Isso aqui é 0,7 Ou 7 décimos Não É outra fração 63 sobre 100 Não dá nem pra simplificar Né? Então não é isso Aqui ó 0,27 Não É 0,3 Os que não saem a pé Para jogar Dentro de uma faixa Qualquer É 0,3 Aqui 7 sobre 40 Não 7 sobre 40 Não é 0,7 Aqui 0,1 Não Tá vendo? Os que não saem para jogar É 0,1 Desta faixa Não Então isso aqui Foi um erro de enunciado Tá? Eles realmente Bobearam aqui Eles deveriam ter escrito assim ó 7,40 avos Dos jogadores São maiores De 40 São maiores de 24 anos E Saem a pé para jogar Aí sim Eles na verdade Quiseram dizer isso aqui Tá? Então essa questão Provavelmente foi anulada E você vai ter que resolver Essa questão Volta lá E resolve a questão Colocando em todas as opções Depois da palavra jogadores Você coloca são E aqui Depois da palavra anos Você coloca e Então quer dizer 0,09 dos jogadores São entre 18 e 24 E saem a pé para jogar Em todos eles Tá? Aqui também Aqui também Aqui também E aqui tem um E Em todos eles E E E Aí sim Aí a questão dá certo Por quê? Porque essas frações aqui Você tem que recalcular Levando em conta Que isso aqui É 70% Disto É 70% De 0,45 Aqui é 70% De 0,3 Aqui é 70% De 0,25 70% é a mesma coisa Que 7 décimos Né? Aqui a mesma coisa Isso aqui É 3 décimos Disto Aqui é 3 décimos Disso aqui E aqui É 3 décimos Disso aqui Então a gente tem que recalcular Essas 6 frações Vamos fazer isso Olha só 0,45 Como é que a gente escreve isso na forma de fração? Isso aqui é 45 sobre 100 Né? 45 sobre 100 Que a gente pode simplificar isso aqui Por quanto? Por 5 Vai dar 9 sobre 20 Né? Divido numerador e denominador por 5 Vai dar 9 sobre 20 Então eu vou colocar aqui do lado 9 sobre 20 E essa outra aqui 0,3 0,3 é a mesma coisa Que 3 sobre 10 Então aqui é 3 sobre 10 E essa outra aqui 0,25 Isso aqui a gente já sabe de cabeça Que é 1 quarto, né? Mas se você esquecer disso Você coloca aqui 25 sobre 100 Aí você pode simplificar por 5 Numerador e denominador Isso aqui vai dar 5 sobre 20 Simplifica novamente por 5 Vai dar 1 quarto Então essa fração aqui é 1 quarto Então pra você Pra preencher essas faixas aqui É... Digamos assim É do total agora, tá? Essa porcentagem aqui Essa fração É... Do total de jogadores Eles são ao mesmo tempo Menores que 18 Ou entre 18 e 24 E... Saem a pé Ou saem sem ser a pé Então ele tá se referindo Por exemplo Quem é essa faixa aqui? Essa última faixa aqui São jogadores Que tem mais de 24 anos E não saem de casa a pé Essa faixa aqui Então a gente tem que calcular Cada uma delas E como é que a gente faz essa conta? Você vai pegar essa fração Que representa essa barra toda E vai multiplicar Por 7 décimos Pra achar esse número Ou multiplicar por 3 décimos Pra achar esse número Vai ter que fazer um monte De multiplicação de fração, né? Então vamos fazer isso aqui Ó Essa primeira célula aqui Como é que a gente vai calcular? Você pega esse total aqui Dessa barra Que é 9 vinteavos E vai multiplicar por quanto? Por 7 décimos Todo mundo aqui É 7 décimos Da sua faixa etária Então vamos multiplicar Por 7 décimos Quanto é que vai dar isso aqui? 63 sobre 200 Então vamos preencher aqui 63 sobre 200 63 sobre 200 A mesma coisa pros outros, tá? Esse aqui, por exemplo É 9 vinteavos Você vai multiplicar por quantos? Aqui você multiplica por 3 décimos 3 décimos Então isso aqui vai dar 9 vezes 3 27 E aqui 20 vezes 10 200 Então aqui É 27 sobre 200 Aqui 27 sobre 200 Essa célula aqui A gente tem Essa faixa etária total Que é 3 décimos De todos eles Claro, o problema deu 3 décimos Olha aqui, ó 0,3 E aqui você vai multiplicar Por 0,7 Ou 7 décimos A gente tá fazendo com fração 7 décimos Quanto é que vai dar isso aqui? 3 vezes 7 21 21 sobre 100 Então isso aqui É 21 sobre 100 21 sobre 100 E aqui Você vai fazer 3 décimos Vezes 3 décimos 3 décimos De 3 décimos Isso aqui vai dar 3 vezes 3 9 sobre 100 9 sobre 100 Aqui 9 sobre 100 Agora nós temos Essa barra todinha Que é essa faixa etária Que corresponde a 1 quarto Dos jogadores Aqui você vai multiplicar Por 7 décimos Quanto dá isso? Isso aqui vai dar 7 sobre 40 7 sobre 40 É isso aqui 7 40 avos E essa última aqui Você vai pegar 1 quarto Que corresponde A essa barra toda 1 quarto Vai multiplicar Por quanto? Por 3 décimos 3 décimos Da faixa 3 décimos Da faixa Quanto vai dar isso? 3 sobre 40 3 40 avos Do total Aqui é tudo Em relação ao total Porque essas frações São em relação Ao total E cada fração Cada parte Foi ainda dividida Em partes proporcionais A 7 e a 3 7 décimos E 3 décimos Olha Então isso aqui Vai dar 3 sobre 40 Pronto Agora sim Com essas correções No enunciado Você vai responder Olha só 0,09 Dos jogadores De 18 a 24 Saem a pé Pera aí Jogadores de 18 a 24 Que saem a pé São esses aqui 21 sobre 100 21 sobre 100 Tá aqui 21 sobre 100 21 sobre 100 É a mesma coisa Que 0,09 Claro que não 21 sobre 100 É 0,21 Não é 0,09 Então essa letra A está errada Letra B 63 centésimos Que é 63 sobre 100 Dos jogadores Menores de 18 Saem a pé Calma aí Jogadores menores De 18 Que saem a pé São esses aqui 63 sobre 200 Ele tá falando Que é 63 sobre 100 Tá certo isso? Não É 63 sobre 200 Tá diferente Então essa letra B Aqui tá errada também Letra C 0,27 Dos jogadores Menores que 18 Menores que 18 São esses aqui Menores que 18 E não saem a pé São esses aqui É 27 sobre 200 27 sobre 200 É isso aqui? Não Isso aqui 0,27 É 27 centésimos Isso aqui é 27 sobre 100 E o que a gente calculou aqui Foi 27 sobre 200 Então isso aqui Tá errado também Letra D Os jogadores que são Maiores que 24 anos Que saem a pé Olha só Maiores que 24 É essa faixa aqui Maiores que 24 Saem a pé São esses aqui Os que saem a pé 7,40 avos E olha o que ele tá falando aqui 7,40 avos Dos jogadores São maiores que 24 E saem a pé Pra jogar Então tá certo né 7,40 avos Essa aqui É a resposta correta Só pra conferir A última Olha aqui 0,21 Dos jogadores Entre 18 e 24 18 e 24 Essa faixa aqui 18 e 24 Que não saem a pé Esse aqui São os de 18 a 24 Que não saem a pé É 3,40 avos Do total 3,40 avos E aqui quanto é que tem? 0,21 0,21 é a mesma coisa Que 3,40 avos Claro que não Isso aqui é múltiplo de 7 Aqui não tem nada a ver com 7 né 3 sobre 40 Vou até fazer a continha aqui Claro que não vai dar Eu vou fazer 3 quartos E aí Eu ando uma casa com a vírgula Olha 3 quartos Quanto é que vai dar? 0 Abaixo 3 É Vai É Resto 3 Aí você abaixa um 0 40 dividido por 4 Dá 7 Resto 2 Aí você abaixa mais um 0 aqui 20 por 4 dá 5 0,75 E aí você Anda uma casa com a vírgula Porque é para dividir por 40 E não por 4 Então você vai diminuir mais o número Quer dizer Você vai andar com a vírgula para a esquerda Isso vai dar 0,075 Isso aqui é o correspondente a essa fração aqui 3 sobre 40 Tá? Eu fiz 3 quartos e andei uma casa com a vírgula Então não é nada disso Não é nada de 0,21 Isso aqui está errado Então a única resposta que está correta é essa aqui D Então a resposta correta é a letra D de delta Não é nada de 0,21 Não é nada de 0,21